Quarta-feira chegou e chegou com muitas novidades não anunciadas ontem na nota de atualização aqui do Sankseya na sua página do Face e também vamos conferir algumas preparações para o futuro, né? Vou comentar aqui alguns planejamentos meus para a minha conta, né? De gerenciamento de recursos e planejamento para o futuro para que a gente não seja pego aí de surpresa aqui no nosso game. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal e bora lá! Para começar temos aí então o Kaisa e o Kardia que já vem a primeira novidade, né? O Kardia vai ser acrescentado na pool de vocações a partir da próxima quarta-feira e isso quer dizer que normalmente quando são acrescentados os personagens na pool de vocações é que o CR dele está próximo, né? Então quem está na lista dos próximos CR? Kardia, Walbafka e Sukiyo, né? Então é interessante você manter aí alguns fragmentos desses personagens verificar se você não tem alguma prioridade e começar a correr atrás dos seus 40 fragmentos para despertar a armadura. Então eu já vou dar uma conferida aqui na minha conta do Campos Divino eu já tenho da Comandante Pandora eu também já tenho você já tem aí os fragmentos da Comandante Pandora e do Campos Divino? Tem que ficar ligado nisso aí também, né? Para quando eles chegarem você não ser pego de surpresa e não perder os CRs. Então fica ligado nos fragmentos do CRs que é muito importante porque até mesmo essa aqui é a última oportunidade de você pegar fragmentos do Kardia e não que eu esteja recomendando você dar tiro no Kardia, né? Porque ele não vai sair mais em banner, tá certo? Então vamos lá para o próximo banner. O próximo banner aqui é o Guerreiro da Floresta, né? Skin Flip e a coisa mais tosca que eu vi acontecendo colocar uma skin ruim, peito ruim e ainda veio de graça lá no servidor chinês, né? Ele veio no evento de quebra-cabeça, você tinha que fazer algumas missões e a premiação fechando o quebra-cabeça era a skin do nosso Ayori, tá? E infelizmente não colocaram, ele vai vir como recarga contínua tirando aí também o upskill do Choro Divino para quem quisesse que é um personagem muito interessante para o pá também achei essa bola fora aqui da GT do Global mas enfim, veio, né? Então fazer o quê? E é uma skin que embora seja um personagem que ninguém se importa atualmente é uma skin de base 15, então é uma skin que é interessante se ter na conta pelo menos para fortalecer o seu pavilhão, né? Então isso aí é zica, né? Continuando, teremos a bênção do Renascimento, né? De criação de Cosmo e o aniversário dos escorpianos e acabou os banners? Acabou os banners, mas temos algumas novidades aqui bem interessante para começar pelos pacotes, né? Detalhe aqui para o pacote... Cadê aqui? Esse daqui... Ah, esse daqui, ó! Que tá até em real aqui, né? O de Undoleta do Gestalt, então é um personagem que tá com... Sei lá, ele me carinho de usar nos 16 livros, mais de 20 livros, normalmente aí um Gestalt custa Então quem não tem o Gestalt upado, é a oportunidade aí de pegar alguns upskills dele baratinho, né? Para quem é peitinho também Vale aí a pena esse upskill aí para quem for investir no personagem Temos algumas bênçãos do Renascimento aqui de pedras De peitinho, interessante, seria mais isso mesmo Aqui tivemos os 400 diamantes pela manutenção, tá certo? Dessa semana e já programado da semana que vem também, ok? É referente aqui também, no caso, a bênção do Renascimento Eles não acrescentaram o novo Cosmo, né? Aí eu não sei se o novo Cosmo, ele já está aqui, né? O novo Cosmo Estrela Que é um Cosmo que não é uau, assim, né? Não temos muitos personagens que são interessantes com esse Cosmo aqui O Esmalte Ilustroso, eu só lembro só da Saori, né? E é uma personagem que quase ninguém utiliza aí também Eu não sei se ele vai estar aqui no Cosmo Ele já está aqui, ó, achei um aqui, ó Então ele já está aqui disponível para a gente Então o Cosmo está aqui, né? E quem usa Saori e se vocês tiverem outro personagem Que seja interessante utilizar esse Deixe aí nos comentários Que poderia ser talvez a Pandora Curandeira, né? Seria outra curandeira aí que a galera poderá usar Mas a Pandora Curandeira, quando ela começa a curar Ela cura tanto que é meio estranho Mas é isso, eu só pensei na Saori até o momento, tá? Então, as melhores opções são normalmente as amarelas e as vermelhas, né? Mas temos aqui a Iris, né? O Cosmo é muito top também Para, pô, time de Speed, né? Esse aqui é o Cosmo de time de Speed e ainda Dual Speed Então tem essa aí de exclusividade também, tá ok? Infelizmente o Kamo Sapuro, ele não apareceu aqui Nos Duelos Sagrados Quer dizer que ele tem grande chance de aparecer semana que vem nos Duelos Sagrados Já está nos arquivos do jogo que ele já foi lançado, tá? Inclusive ele já está aqui no Códice também Então para quem quiser testar o Kamo Sapuro Dá para testar ele aqui pelo Códice Já tem aqui os textos dele também já traduzidos O lance é que se ele não for lançado diretamente no banner E ir para o Duelo Sagrado Vai acontecer igual aconteceu mês passado com a Keronti E ele não participar do Jamiel E assim a gente não vai conseguir ver o desempenho, o interesse Dos grandes jogadores, né? Do campeonato do Jamiel Verificar a adesão dele Isso aí é muito paia Mas enfim, talvez não Talvez a gente vê isso mês que vem Mas eu prefiro que quando lance na quarta-feira Que a gente já vê o hype ali do Jamiel também Mas eu vou trazer o Jamiel chinês E no Jamiel chinês vamos ver se ele ainda vai permanecer No segundo mês lá Bem quisto no Jamiel Junto com o nosso Hasgas de Ditoro também, né? Então tem essa informação aqui Referente ao Minotauro Embora ele apareceu aqui O evento dele não apareceu, né? Lembrando que eu já trouxe o gameplay aqui Nos Duelos Sagrados do Minotauro Para quem quiser ver Vou deixar nos cargos No Kamosapura Eu trouxe a minha análise da receptividade dele No domingão, né? E quem quiser ver e não tenha visto Eu comento um pouquinho mais Como que está a recepção dele Lá no servidor chinês, né? Então chegando aqui O banner vai entrar aí 10 da manhã Tá ok? E aqui nós não teremos Nessa rotação Atualização aqui da Como fala? Da loja, né? Estrela Indo aqui para o O mangá Hoje eu vou fazer live, tá? Vamos lá para as 10 horas da manhã Alguma coisa assim Eu devo abrir live Para tentar passar aqui O mangá da Saori Caso eu consiga completar O mangá da Saori Nessa live Eu devo fazer os cortes da live E postar aqui no canal O passo a passo De como eu finalizei Todos os mangás É, todos os capítulos, né? Do mangá aqui Da Saori também Tá certo? Então vamos ver se eu vou conseguir fazer Isso daqui Destaque aqui para a velocidade Ela vai ganhar Mais 40 de velocidade Cura aqui Ela vai ganhar 12% 1%, né? Mas vai dar 3% de cura E ela vai ter mais 12% de PV Que também aumenta a cura dela Já que a cura dela É baseada no PV Então ela vai aumentar Mais velocidade E mais cura No geral, né? Então Seria isso daí A Saori Tá ok Outra novidade Que chegou aqui também É referente A reencarnação, né? As estrelas duplicadas As duas estrelas Dos personagens Eles acrescentaram Mais 5 personagens Aqui Que foi bem rápido, né? Eles acrescentaram Esses 5 personagens Inclusive Vou mostrar aqui para vocês Quem que foi Acrescentado Primeiro que é a Mayura Então já está aqui Disponível aí Para pegar a Mayura O outro que chegou aqui Também Deixa eu ver É o Aiolus Então está aqui O Aiolus Eles poderiam lançar um banner Ou então ter alguma página Só para mostrar, né? Isso daqui Ao invés da gente Ter que ficar procurando Manualmente O outro aqui É um personagem Um único Até o momento Que pode ser interessante Que é o Afrodite Né? O Afrodite Eu tenho até aqui A 2, 4, 6, 7 Afrodites aqui, ó Falta só 5 Para eu maximizar O meu Afrodite De peixe Ele já é por 5 Também O próximo aqui É o Yoga Dourado Aqui o Yoga Dourado Como vocês podem ver E o GM Cadê o GM Aqui? GM Então Esse aí Foram todos os personagens Acrescentados Além do Shuri de Capricórnio Saga de Gêmeos Iki Divino Sorento E a Pandora Atualmente Temos 10 É igual Lá no chinês No chinês Tem um mês Que chegou também Então lá está com 10 Então no chinês Já pode chegar Mais 5 Daqui a pouco Né? O perigo é Quando que eles vão começar A lançar algum personagem Meta, né? O Araashiki Foi um dos primeiros Banners do game Então quando o Araashiki Chegar ali Pode ser relevante Porque o Araashiki Embora ele não é Tão game change Assim Ele é um personagem Que dá pra brincar Ele ainda tem um dano Muito absurdo E o Araashiki Deve ser o primeiro Personagem que pode Dar aquela Diferenciada Lembrando que o Iki Divino Foi lançado depois, tá? Eu lembro que O Iki Divino Foi tipo o sétimo Oitavo banner E o Araashiki Foi tipo o quarto banner Do game Então Vai pular aí O Araashiki Então a qualquer momento Ele poderá aparecer Não que Ficasse tão relevante Assim Vai virar OP Mas enfim Continuando aqui também Então como eu falei Pra vocês Vão aqui No auxílio da legião Confere aí Os seus fragmentos Pra verificar Como que tá a situação Aí Dos seus próximos Personagens Alone Um personagem Que tá Com muita chance De receber o seu CR Seja aí Talvez o próximo CR A ser anunciado No final desse mês O início do mês que vem Pode ser o Alone Tentar aí Verificar os seus fragmentos Da bem dele Ou da Persephone E chegando aqui também Você pode ver aqui O do Camos Divino Que eu já tenho aqui Meus 40 Eu já tava Na expectativa Que ele seria O próximo CR E aí eu já juntei Só pra vocês verem Como já estou preparando Aqui A minha conta Comandante Pandora Eu já tinha Mais de 40 Aqui eu já faço Algumas doações Pra quem Tá pedindo aí A comandante Pandora Aí tem a galera Que já pedindo Do Alba África Porque O Alba África Também tá na lista Então essa galera aí Alba África Sukiyo E Qual o nome Que é o Sukiyo Eu tenho um zero Eu tenho que começar A pedir O do Sukiyo E o Cardio também Essa galera aqui Tem grande chance De receber o seu CR Dá uma avaliada aí Na sua conta Igual o Cardio Eu vou precisar também De pegar do Cardio Então eu vou começar A pedir Fragmento deles também A galera não tá querendo Me doar aqui Da minha Artemis Falta pouca coisa Pra pegar uma segunda Copia da Artemis Mas eu vou ver Se já começa a pedir Dos outros aqui Ou então Quando eu finalizar a Artemis Que só a minha conta Secundária Tá doando Daqui nove dias Eu fecho minha Artemis Aí eu começo a pedir Do Cardio Ou do Sukiyo Ok Então Continuando aqui Vamos lá Agora temos A parte do Festa do Castelo Vamos conferir aí Os eventos E a minha sorte Da semana também Então temos aí A skin do Shura Adoraria que viesse Mas não veio Não veio Né Temos aqui então O Reset Da aprovação da caçada A bênção de escorpião Né Que a gente consegue pegar Vários pacotes De diamantes 5 a 30 Né Durante uma semana Mais 200 diamantes Aqui também E mais uma geminha Que super vale a pena O custo benefício dela Tá Então pega ali também Então aqui A polêmica né Da skin do Kaiser Você fazendo a recarga contínua Ao invés de ganhar um upskill Do Shura Vai vir aí A skin do Leão do Trovão E o nome da skin É Leão do Trovão mesmo Porque Tava em chinês Não sabia qual que era o nome Da skin Embora tem aquela skin Do Shura Né Deixa eu ver aqui Qual que é o nome dela Kaiser de Leão É não tem É Leão do Trovão O nome é Leão do Trovão mesmo Eu achei que era Do Ayori né Mas ela é base 15 Tá vendo Então é uma base Base muito alta Eu nem sei se no chinês Essa é base 15 mesmo Mas aí tá ali A skin nova Da semana Né A toca limitada Lembrando né Temos aqui Os pacotes De baú Flopado Não acho que vale a pena Temos aí A poeira Divina Top aqui E pra quem quiser A base da recarnação E tem muitas gemas sobrando É uma opção aí Pra você pegar Gestalt O gestalt Ele Tem que tomar cuidado Semana que vem Vai De acordo com os spoilers Teremos aí As chaves misteriosas Onde poderá vir aí O gestalt No evento E já fica uma outra Coisa aí Pra vocês se planejarem Caso vocês estejam igual eu Faltando apenas Uma peça do gestalt Talvez rola aí né De esperar o baú De 22 dias Que vai chegar Aproximadamente Uma semana depois E ao invés de gastar As chaves misteriosas Vocês vai E pega aqui o baú Então vou mostrar aqui Ó O meu gestalt Pra vocês verem aqui Cadê Chegando aqui Vamos ver se tem A pecinha dele aqui Nem vê a peça O meu só falta uma peça E olha Apareceu da onde Isso daqui gente Não sei da onde apareceu Não sei se eu abriu Algum baú e apareceu Enfim Estava faltando uma peça Então vamos ver se amanhã Eu faço uma live do gestalt Mas o que que acontece É muito bom Muito bom isso aqui né Fui pego de surpresa Assim do nada O que que acontece Estava faltando uma peça Pra mim Então se você está Na situação Que falta uma peça Você chega lá Na semana que vem Gasta suas chaves misteriosas E aí na outra semana Você pega o baú Mensal E poderia pegar ele Então você pode economizar A chave misteriosas Pra comandante Pandora Ou pro campo divino Caso esteja azarado Aqui também Né Eu não entendi Essa parte do gestalt Eu devo ter aberto Algum baú E ter vindo logo A peça inteira Inteira Estranho né Estranho né Estranho Então vamos ativar Aqui o meu gestalt O gestalt está com os up skills Assim Né Então Vamos ver o que que vai acontecer Aí Eu precisaria melhorar Essa skill aqui Mas acho que eu vou dar um reset E tirar essa daqui Pra deixar essa aqui Nível 5 Mas eu vou pensar ainda No gestalt Pra gente fazer a live Talvez amanhã Eu faça essa live Do gestalt Tá Então Continuando aqui Na festa do castelo É Seria isso né Essa aí é a última dica Que eu posso passar também No gerenciamento de recursos Pra vocês né Referente ao gestalt Pra quem ainda Tá fechando Já temos spoilers Do De algumas informações Da semana que vem Esses spoilers Caso Seja tudo É Que o gabatron e o card Passar Eu não devo trazer Vídeos de spoilers Essa semana Ok Então Fica ligado Que Caso eles falam Alguma coisa interessante Nova Aí eu faço um vídeo Passando as informações Adicionais Mas O próximo banner É o banner Muito bem quista aí Pela comunidade É o Afrodite Divino Né Então na próxima Segunda-feira E o Kamusapuri Ele deve entrar aí Semana que vem No Duelos Sagrados E assim Na outra semana Teremos o Kamusapuri de banner Então a gente já tem aí Os dois próximos Banners também Que teremos no jogo Também foi informado Que nos Duelos Galácticos Hoje Teremos aí O banimento Quádruplo Para quem é Do ranking lendário Então Isso aí A gente vai ter que esperar Chegar a tarde Para conferir também Não vou conseguir conferir Obviamente Que eu estou lá embaixo Eu não comecei a subir De ranking ainda Vou tentar subir de ranking Amanhã Testando aí O meu gestalt Também Tá certo Teremos aí também Informação Que o Gat De flores Chegará amanhã Semana que vem Mas isso a gente É passado nos spoilers Passados No sábado passado Que o Gat Estará incluso Nessa atualização Quinzenal Tá certo A chave misteriosa O segredo de Pamir Lembrei o nome agora Do gestalt Tá certo E é isso Que nós temos Por enquanto de spoilers Não temos muitos eventos Além do segredo de Pamir E do Gat Talvez o Galvatron E o Card Possam passar Alguns eventos a mais Se eles passarem Eu faço aí Um vídeo De spoilers Atualizando as informações Pedente Para vocês Tá certo E isso é tudo Que chegou Referente ao game Referente aos bugs Passaram as informações Que os bugs Foram corrigidos Do problema Da Comandante Pandora Do Aldebarão Divino Referente à invisibilidade Vamos ter que testar Um pouquinho mais Mas eu acredito Que devo ter corrigido Também o bug Da invisibilidade Tá certo Do Cano Da Timidez Afrodite Mas hoje é tarde Vamos ter certeza Nos duários galácticos Se vai ser tudo Corrigido ou não Que passaram as informações Que no CIA Que já é Horários O horário dele É mais adiantado Já teve essas correções Tá certo Então galera É isso daí Que eu posso dizer Para vocês Referente à atualização Uma atualização Ela tá Meio me Poderia ter vindo O evento Do quebra-cabeça Do Kaiser Mas infelizmente Não veio E também Essa parte aí Do gerenciamento De recursos Principalmente Dos fragmentos Dos próximos CRs E também do CR do Gestalt Para não cair no bait Da última peça Lá no Segredo de Pamir Já fica essa dica aí Para vocês também E vamos ver se eu faço aqui O meu mangá da Saori Vou fazer a live Quem quiser bater papo ao vivo Comigo Me cola lá no canal de lives Umas 10 a 11 horas Eu devo abrir a live Só para fazer mesmo O mangá da Saori E amanhã Eu jogo aí com o Gestalt Saori Bufada E eu vou postar Hoje à tarde O mangá da Saori Para vocês Caso eu conclua Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Bom dia Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho